Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de No Provador. Dessa vez a gente vai começar hoje o especial de No Provador, que é o especial de final de ano. Então vamos ter três episódios de No Provador. E esse primeiro é No Provador da Renner. Se vocês quiserem saber quais foram os looks que eu escolhi, é só continuar assistindo. E se vocês quiserem saber os próximos que eu vou escolher nas próximas lojas, já não esquece de se inscrever no canal, que assim você não vai perder nenhum episódio. Primeiro o lookinho, bem natalino. Inclusive esse ano eu estou querendo passar de vermelho, assim, um natal bem temático mesmo. E esse lixo é bem lindo. Olha! Bonito, né? Soltinho, assim. Apesar de que eu peguei o M. Eu acho que tinha que ser o P. Gente, eu dei uma emagrecida quem me acompanha, eu não estou me acostumando ainda com esses novos tamanhos, né? Porque eu sempre peguei M e agora eu acho que eu verei P aí, então eu estou tendo que me adaptar. Mas achei muito lindo. Só que ele ficou largo aqui, eu estou vendo, então era tipo o P mesmo. É, mas ele é muito lindo. Muito lindo mesmo, assim, com um salto, com uma sandália preta. Ia ficar muito lindo. Ou uma sandália vermelha mesmo, não é mesmo? O preço dele é R$159,90. Para ser uma peça única e uma qualidade super boa, inclusive de tecido, acho que vale. Um lucinho para Ano Novo, para quem vai passar na praia, é um lugar muito chique, assim, né? Precisa pôr um salto, porque é gigante. Ó, taran! Teria que fazer ou a barra ou pôr um salto, né? Mas é muito lindo, muito, 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 muito lindo. Tipo, combinou perfeitamente, inclusive, bom, talvez eles tenham sido feitos para serem usados assim, né? Porque eles estão idênticos. Eu amei esse top, é super parecido com aquele que eu experimentei na Riachuelo, né? E sustenta bem, assim, as pecholas, sabe? Achei bem maravilhoso, deixou o corpo bem bonito, com um colo bem bonito. Enfim, amei. Se eu fosse passar na praia, ou se eu fosse passar no lugar chique, que não fosse a sala da minha casa com a família, super iria levar ele. O preço do topzinho é R$99,00 e da saia R$139,90. Bom, vocês sabem que eu gosto de fazer vários looks com a mesma peça, não é mesmo? Então eu estou usando a mesma saia, de R$139,90. E coloquei um topinho com rosinha, ele é mais rosa. Tá muito nude, acho que, nessa imagem aí pra vocês. Mas ele é bem rosinho, assim, uma graça. Quem não, quem gosta de passar toda de branco, quer dar um twistzinho, assim, uma cor. Esse rosinha tá muito tchutchuco. E esse top tá R$79,90, tá mais barato. E veste igualmente bem, como vocês podem perceber, não é mesmo? E eu acho que ele é mais fácil também de usar depois, numa outra oportunidade. Tipo, uma saia lá pro cinturão, tá super, por exemplo. Pra trabalhar. Coloca um blazer, assim, pra dar uma coberta. Deixar um pouquinho mais coberto, funciona. Esse aqui é um bom lookinho pra quem quer passar o Natal. No tema rosa e vermelho, que tá super em alta, né? Se você usar isso aí toda de vermelho, tipo Mamãe Noel, rola você fazer um twist com outra cor. E eu amo a combinação de rosa com vermelho. Você pode usar o verde também, que você vai ficar bem a árvore de Natal, vai ficar mara também. Mas eu já não sou uma pessoa muito fã de verde, né? Então eu tô escolhendo aqui coisas que eu usaria com um pouco mais de facilidade. Então essa saia que está deusa, gente. Quero levar tudo. Vou falir daqui. Só que essa saia que ela tá deusa, assim, de botõezinhos. Muito linda, muito linda mesmo. Porque ela tá com umas partes, tipo, de camurça e outras de couro. Uma coisa muito linda, muito linda mesmo, sem exagero. Amei essa combinação. Fica bom com o salto vermelho. Com o teninho branco, se você gostar mais, enfim. Eu tô na pegada de salto, se eu não, no Natal. E eu tenho uma sandália vermelha, então provavelmente eu vou usar ela. Deixa bem pouquinho da barriga aparecendo, que é assim, é o limite que eu gosto. E esse mesmo topinho de R$79,90. E essa saia tá R$119,90. Mais um lookinho bem natalino. Bem vermelho. Mas, gente, eu acho muito divertido ficar toda de vermelho no Natal. Tô com esse top, esse top não, ele é um body. E ele tem essa abertura aqui, assim, que eu não sei se eu amo muito. Mas ele é M também, e eu acho que ele tinha que saber. Mas, enfim, deu certo. Ele tá R$69,90. Ele tá R$69,90 e coloquei a mesma saia que eu estava antes. É... Eu acho muito divertido, eu tô adorando esse negócio de estar toda de vermelho. Amei também, amei o... Eu até acho que eu gostei, sim, desse bodyzinho. Porque assim ele fica, tipo, muito esquisito. Mas, considerando que você vai andar, vai rolar um movimento. Eu acho que é um movimento, assim, né? Interessante. Uma opção para quem não quer passar o Natal natalino, com look natalino, né? Tipo, vermelho, verde, enfim. Um lookinho neutro, vestidinho, assimétrico. Aqui, ó. Muito lindo. Com essas listras verticais que a gente ama, né? Porque deixa a gente magra. Eu só não sei se eu amo muito esse tecido. Porque ele é um tecido... Ele parece quase um tecido de moletom, sabe? Mas sem a flanela por dentro. Enfim, tipo... Ele é bem... Não é super... É o único que eu estou falando, é... Ele não é super arrumadinho, entendeu? Mas ele é bem bonito. Ele tem uma... Um caimento bem bom. E é mega confortável. Isso, sem dúvida, está bem confortávelzinho mesmo de usar no corpo. Ele está R$119,90. Então, eu estou provador. Mais um lookinho para o ano novo. Branquinho, mas nem tão branco, né? Com essas bolinhas. Achei legal fazer esse twist. Para quem não quer passar de novo todo de branco, né? Essa blusinha eu peguei no tamanho PP, que claramente não é o meu tamanho. Está estourando, né? Ela nem fechou. Mas tinha que ser o P. P não tinha. Aí o M fica grande. Enfim, achei melhor pegar esse. Mesmo não fechando. Porque deu para ver até melhor como que ia ficar se fechasse, né? Essa saia. Gente, eu quero todas as saias da Renner. Eu não sei o que eu faço. Não dá. Assim, não dá. Eu fali desse jeito. Linda, né? Assim, não sei o que falar. Coisa mais linda. Dá para usar depois, né? No trabalho, enfim. Para sair. Amei, 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 amei. A saia está R$139,90. E o bodyzinho aqui, o topzinho está R$119,90. Achei bem tchutchuquinho. Assim, vou colocar um salto. Fica mara, né? Mais um lookinho de ano novo. Ele não é tipo um branco. Ele é um off-white, mas um off-white bem bonito. Não sei. Eu não amo. Eu experimento outras coisas mais legais. Mas, para quem curte essa vibe mais de boa, se dá para a praia, quer ficar de boinha, ele é mara. Ele tem esse detalhezinho aqui, ó, na barriga, que é tipo, dá uma gracinha. Aqui também é esse mesmo detalhe. Mas achei ele bem, tipo, larguinho. Ele é P. Mas eu acho que talvez seja para, né, tipo, ter bastante movimento, ficar de boa. Mas, ó. Está vendo? Ai, eu não fechei ele. Tentei fechar, mas não consegui. Mas acho que fechado, realmente, ele fica melhor. Ó. Vamos. Então, mas mesmo assim, ele é bem larguinho. Pode perceber para os super rítios que ele é bem larguinho. Para quem estiver nessa vibe, para os aderecer entre 19 e no beta. Outro macacão. Dessa vez, um macacão pantacur. Que nós amamos, né. O que eu tenho para falar sobre este macacão? Ele também é off-white, tá? Ele não é branco. Porém, achei que ele marca muito, muito. É... Ó, dá para ver minha calcinha aqui de fundo. É tipo, lingerie beige, gente. Se vocês gostarem, não vai ter jeito. Porque, senão, ele vai parecer muito, muito, muito lindo. É... Mas, no geral, não sei se eu ia ficar super confortável com ele. Mas, achei ele bem bonito. Acho que só podia ser um tecido... Ó, e ele está marcando aqui. Esse fogo da pergulha marca bastante. Enfim, acho que se fosse um outro tipo de tecido, eu ia gostar mais. Mas o modelo dele é bem bonito. Esse negócio aqui, deixa o peito no lugar. Apesar de não ter muita sustentação. Está tudo certo. E não temos preço. Não, tenho culpa, mas eu vou pegar. Depois eu deixo por aí para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de não provador. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. E de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!